Alô, Romeiros! Vamos pro Juazeiro! Tirei a chave da porta, botei os pés no caminho Tirei a chave da porta, botei os pés no caminho No rumo de Juazeiro, pedi bençar meu padrinho No rumo de Juazeiro, pedi bençar meu padrinho Cuidado, seu motorista segura na direção Cuidado, seu motorista segura na direção Pra gente fazer boa viagem pra terra da oração Pra gente fazer boa viagem pra terra da oração Quando avistei o santo ouro, senti uma grande emoção Quando avistei o santo ouro, senti uma grande emoção Quem vê a linda estátua de pade, inciso Romão Quem vê a linda estátua de pade, inciso Romão Música Música